Salmo muito conhecido, muitas pessoas têm o hábito de deixar a Bíblia aberta em casa, nesse Salmo. Não que a Bíblia por si só, a letra, garanta alguma proteção. Quem garante a proteção é o Deus da Bíblia. Eu quero meditar com você hoje e deixar o Espírito Santo me tocar, tocar você. Logo depois, logo depois eu quero orar. Como é que você está hoje? Está perturbado? Está agoniado? Acordou sentindo que algo ruim vai acontecer? Você vai ver como você vai ficar depois que você meditar nessa palavra. Você vai ver a diferença de espírito. A palavra de Deus, ela movimenta aquilo que está parado, ela expulsa aquilo que nos oprime. Tenha esta convicção. Fica só aí ouvindo, deixando Deus falar com você. Olha que coisa linda. Escuta essa palavra e confia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aleluia! Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Aleluia! Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, quem tão encarecidamente me amou, também eu, eu livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Ele no salmo 91, no verso 1 ao 16. Primeira coisa que precisa aqui, amado, ficar bem clara. É pra quem esse salmo se destina. Os versos 1, 2, 9 e o verso 14 aqui desse salmo. Eles reforçam um requisito, para que as pessoas possam usufruir desse salmo. Ou seja, se eu não estiver aqui, dentro desse requisito, esse salmo não é pra mim. Essa proteção não é pra mim. Esses livramentos não é pra mim. Essas bênçãos desse salmo não é pra mim. Eu não entendi, Clarice, o que você está querendo dizer. Então, esse salmo não é pra mim? Esse salmo, amada, esse salmo, meu amado, é pra quem conhece a Deus, se entrega a Deus e ama a Deus. Se você conhece a Deus e tem sede de conhecê-lo cada dia mais e mais, se você se entrega a Ele, se Ele é a tua prioridade e se você ama a Deus acima de todas as coisas, esse salmo é pra você. O salmo, ele começa falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia! O primeiro verso, ele fala em habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso aqui remete a algo permanente, ou seja, não é eu estou no esconderijo do Altíssimo quando as lutas vêm. Eu vou buscar a presença do Senhor quando a coisa aperta. Eu vou até a igreja quando eu não aguento mais. eu vou pra igreja no culto de domingo, eu visto a roupa de crente, eu falo como crente, mas você se comporta como crente, você é crente, a sua mente é crente. E aí o salmo, ele já começa dizendo, olha, aquele que habita, tem um bocado de coisa boa pra ele. Aquele que ama a Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que se entrega a Deus, aquele que vive para Deus. Tem um monte de promessas aqui abençoadas. Se você está aqui e você ama a Deus e você busca conhecê-lo, claro, e se você está falando de pessoas perfeitas, não. Se não, nem aqui eu estaria. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de ausência completa, de pecados, de erros, não. Pecamos, erramos, falhamos, muitas vezes entristecemos o coração do nosso pai como os nossos filhos entristecem o nosso. Mas eu estou falando o salmo está falando, melhor dizendo, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, daquele que busca permanentemente estar na presença de Deus. Esse salmo é para você. Aleluia, esse salmo é pra mim. Diga assim, esse salmo é pra mim. Eu me adequo aí, irmã Clarissa, nesses critérios. eu não sou perfeito, não. Mas eu, eu erro, mas eu estou lutando para acertar. Eu estou buscando a presença de Deus. Eu estou orando. Aleluia, eu estou lutando contra o pecado que habita em mim. Esse salmo é pra mim. Esse salmo é pra mim. Aleluia. Quais são as promessas agora? Fala, irmã Clarissa, que esse salmo 91 faz? Eu já entendi que esse salmo não é pra todo mundo, do mundo inteiro. Eu já entendi que esse salmo é e se adequa aos remanescentes, né? aos que restaram, aos que sobraram, aos que não se dobram. Estou ainda no tema do Congresso de Jovem aqui, os remanescentes. São aqueles que servem a Cristo e não abrem mão deste evangelho, desse chamado, desse mundo perdido. Esse salmo é pra você. Vamos analisar aqui cada uma dessas promessas no salmo 91, esse salmo lindo, bastante conhecido. Veja, eu já falei dos primeiros versículos, vamos aqui já ao terceiro, porque já vai se aproximando muito rápido. Muito rápido. A hora passa que a gente nem percebe. olha o que diz o salmo no versículo, no verso de número 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amado, amada, a palavra de Deus está me garantindo aqui um negócio. A palavra de Deus está dizendo pra gente que nós estamos protegidos contra os inimigos. você crê que você está protegido contra os inimigos? Você crê que você está protegido contra as armadilhas que é o laço do passarinheiro? Você já viu uma armadilha de pegar passarinho? coloca lá uma comidinha aí o bichinho todo inocente vai lá com fome bica a comidinha aí o passarinheiro captura o passarinho acabou perdeu a liberdade já era pro passarinho. Aí Deus está dizendo assim meu filho minha filha tem muita gente mal intencionada ao teu redor querendo roubar a tua liberdade querendo roubar a tua paz querendo tirar o que é teu planejando coisas terríveis contra a tua vida mas você não precisa se preocupar com isso você não precisa perder o seu sono por isso porque você está protegido contra as armadilhas você está entendendo? você está protegido contra as ciladas é e você que anda perturbado você que não para de pensar nos inimigos e no que eles estão planejando contra a tua vida você que fica dormindo com o gigante acordando com o gigante com medo do gigante só fala nessa peste desse gigante Deus está dizendo a você eu te livro das armadilhas esquece esse gigante que eu cuido dele diga assim eu creio já tem um povo aqui na rede social no facebook dizendo eu creio isso aqui é a pura palavra de Deus aleluia e da peste perniciosa o que é isso? doenças mortais Deus está dizendo oh meu filho eu te livro eu te livro você confia você crê? aleluia isso é livramento 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 creia e tome posse desta palavra Deus é Deus de livramentos enquanto Deus tiver algo para fazer através de você aleluia ele fará ele dará livramento veja mais o que ele faz aqui olha que coisa linda verso de número 4 cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro nós estamos seguros debaixo das asas de Deus eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma galinha cuidando dos seus pintinhos meu irmão vá mexer com os pintinhos que a galinha fica muito braba ela não deixa desde pequenininha que minha mãe mansandra tessio ela cria galinha no quintal a gente tem um sitiozinho também coloquei uma cerquinha fiz um galinheirozinho coloquei lá umas 30 galinhas deixei as galinhas chocar mas deu errado que eu não tenho ainda muito o manejo mas nasceu os pintinhos lá um bocado de ovo apodreceu mas nasceu os pintinhos lá e as meninas fizeram uma festa só que é engraçado porque a Alice quer pegar nos pintinhos e não tem como não tem como porque a galinha ela enfrenta mesmo que é uma beleza a gente já faz para brincar mesmo vai lá tenta pegar o pintinho meu irmão a galinha vem igual uma águia para cima da pessoa Deus vai igual uma águia para cima dos teus inimigos a galinha fica toda arrepiada levanta as asas e bica e sai correndo atrás de quem mexer com os pintinhos dela aleluia cobrir-te com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro a galinha enfrenta a cobra enfrenta cachorro enfrenta menino oh glória oh glória a Deus ninguém põe medo nela não porque ela tem um instinto grandioso de proteção ninguém mete medo na galinha meu irmão nós estamos protegidos debaixo das asas de Deus ele compara a Deus a galinha que protege os seus pintinhos e ele ainda completa aqui dizendo que a verdade ou seja a palavra de Deus funciona como um escudo aqui pavês e escudo são dois tipos de escudo ou escudo e broquel talvez tenha na sua bíblia na sua tradução aí ele mostra que a proteção é tão grande que ele tenta explicar das várias formas para entender quem cuida de galinha quem tem o sítio quem bota a galinha no quintal sabe como é toda vez que você olhar a galinha ela protegendo os pintinhos você vai se lembrar é assim que Deus me protege saia da frente os predadores e também para quem estava na guerra lutando e sabia que o escudo era um instrumento poderoso de proteção as flechas vinham batendo o escudo a espada vinha batendo o escudo um arranhão não fazia quando o escudo estava na frente é Deus é Deus me protegendo é Deus protegendo seus filhos é Deus protegendo seu casamento é Deus guardando você não deixe o mal chegar até você aleluia isso é promessa não sou eu quem estou falando é a palavra de Deus então você pode ficar tranquilo meu irmão tem cada coisa linda aqui vamos lá verso de número 6 segura aí segura que essa palavra vai esquentando o teu coração e logo depois a gente vai orar não temerás o espanto não temerás o espanto noturno vou ler na minha tradução não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia aqui está falando aqui está falando de algumas ameaças seja de noite de dia de meio dia não temerás não te assustarás quantos andam assustados vai no meio da rua ai meu Deus estou com medo o que é isso tem que se precaver obviamente ninguém vai sair duas horas da manhã no meio da rua principalmente as mulheres cantando louvor não tentarás o Senhor teu Deus mas outra coisa completamente diferente é você minha amada andar assustado andar assombrado andar com medo de morrer acordar com medo de algo acontecer e tem muita gente que está me ouvindo que está nessa situação está se deixando contaminar está doente por dentro cheio de pensamentos negativos ultrapassou uma fase muito difícil nessa maldita pandemia deixou ali a rede a televisão você já entendeu deixou se contaminar por lixo ideológico por lixo de informação falsa, mentirosa, agigantada aí você estava lá na frente da televisão todos os dias querendo saber quantos morreram quantos adoeceram quantos estão na UTI quantos foram enterrados o governo do estado comprou quantos caixão a câmara está lá está disponível a câmara fria está ou não está meu Deus do céu você queria saber de tudo a família de fulano não sei quem morreu não sei quem vai morrer morte morte doença doença e você adoecendo adoecendo talvez você nem pegou o tal do vírus mas você ficou doente você foi bombardeado por tanta informação doentia me parece que uma grande parte da imprensa só conseguia divulgar essas informações de maneira a adoecer as pessoas que assistiam tem gente que não saiu de casa até hoje só sai em último caso meu Deus do céu que Deus tenha misericórdia de nós eu preciso me cuidar sempre foi assim amado eu sempre você sempre tomou os seus remédios as suas vitaminas se ocupou um tempo do seu dia para quem sabe fazer exercícios físicos tomar um solzinho se alimentar bem porque agora a vida vai parar e aí você se deixou dominar pelo medo e isso acontece em todos os aspectos da nossa vida não é só em relação eu só estou citando aqui que foi um caso que aconteceu com muita gente sua vida vai parar por conta desse problema sua vida vai parar você vai deixar de abraçar os seus familiares você vai deixar de amar você vai deixar de dar uma palavra de encontrar alguém que está precisando de algo de um conforto Deus está dizendo aqui na sua palavra olha você pode enfrentar o que for tem uma guerra aí acontecendo Rússia Ucrânia meu Deus tem jeito que só fala nisso que fica perturbado com isso quando Jesus na sua palavra ele diz vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra mas não precisam ter medo aleluia não precisam ter medo Deus ele fala na sua palavra porque ele conhece o nosso coração medroso ele sabe que nós somos frágeis ele sabe também que nós somos frouxos aí ele diz não precisam ter medo veja eu falei da pandemia falei das guerras e poderia falar em muitas outras coisas como por exemplo talvez você tenha recebido uma notícia do seu médico quem sabe ele está falando que não tem jeito ele está falando que não adianta que tem pouco tempo ainda que tem pouco tempo só mas olha a Bíblia está me dizendo aqui não te assustarás do terror noturno nem da seta que voe de dia ou seja quem é filho de Deus não precisa ter medo de nenhum tipo de ameaça de noite de dia é assalto é bala perdida peste praga epidemia pandemia não tenha medo não tenha medo pode ficar tranquilo mil cairão ao teu lado 10 mil 10 mil a tua direita mas tu não serás atingido amado amada do Senhor nós temos um diferencial como filhos de Deus mesmo que as desgraças aconteçam perto de nós debaixo da proteção nós não seremos atingidos aleluia deixa eu correr aqui porque a hora passa depressa somente com os teus olhos contemplarás a gente vai orar segura aí e verás o castigo dos ímpios ou seja eu vou ver com os meus olhos creia e receba essa palavra você vai ver com os seus olhos os inimigos caírem por terra você vai ver com os seus olhos planos de pessoas que se levantam contra você para te prejudicar você vai ver e você vai dizer eita deu errado deu errado porque eu tenho um Deus que luta por mim eu tenho um Deus que está ao meu favor eu verei o castigo dos ímpios aqueles que se levantaram contra mim aqueles que se levantaram contra mim se levantaram contra o meu Deus se levantaram contra a obra de Deus se levantaram contra as verdades divinas isso se você tem consciência que você está do lado da verdade isso se você tem consciência que é filho que é escolhido que é lavado que é remido pelo sangue de Jesus quando eu tenho essa confiança aleluia quando eu sei em quem eu tenho crido eu verei o castigo dos ímpios aqueles que não quiseram compromisso com Deus aqueles que zombaram das verdades divinas a palavra de Deus está dizendo o castigo do Senhor cairá sobre eles e eu verei com os meus olhos eu verei você verá todos nós veremos no tempo eu não sei se é agora se é na eternidade eu não sei mas eu verei aleluia 10, 11, 12 nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos olha o que os anjos fazem eles te sustentarão nas suas mãos sinta aí as mãos dos anjos do Senhor aleluia te ajudando aí você está caminhando aí tem uma pedra no caminho você opa aí ele segura assim levanta opa tropeça não vai em frente aleluia 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 é ele te livrando livrando das armadilhas imagine o Senhor chamando os anjos lá no céu vem cá Miguel vem cá Gabriel vem cá anjo tal vem cá anjo tal vem cá junta aqui hoje Clarissa vai sofrer um ataque diferenciado e vai ser ali ali e ali Gabriel sustenta ela com a tua mão Miguel vai lá pela frente dela dá um sopro naqueles inimigos meu irmão fico só imaginando esses negócios imagine Deus olhando pra você aqui na terra já sabendo o que vai acontecer mais tarde e ele dando ordens aos anjos dele dizendo vai lá cuida da irmã Lucinha porque lá naquela rua vai ter um assalto empurre ela pra ir pela outra rua ela vai até se encontrar com o assaltante mas ô ô ô ô Gabriel vai lá e sopra no ouvido do assaltante diz pra ele não mexer com ela porque ela é escolhida minha ai dele se tocar nela se você quer dar um glória a Jesus ô aleluia ô ô vem cá ei arcanjo quer o bim não sei eu não sei como é que Jesus faz lá no céu vai lá a filha da irmã Clarissa vai pra escola e no meio do caminho vai acontecer isso livra vai lá e livra não deixe é porque eu tenho um plano na vida dela o filho da irmã fulana tá usando droga mas vai lá no traficante e manda ele se aquietar porque esse menino vai ser um pregador do evangelho o traficante tá lá dizendo que vai matar que vai mandar buscar em casa mas não vai não manda ele se esquecer desse negócio porque o meu plano na vida dele é grande é assim que o meu Deus faz é assim que o teu Deus trabalha aleluia e você só confia você só descansa aleluia porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos nenhum mal vai prevalecer na tua vida pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente ou seja algo que tá parecendo que é poderoso você já viu uma cobra coral bem pequenininha tem umas maiorzinhas mas tem umas bem pequenininhas meu irmão mordeu acabou corra pro hospital pedindo pra não morrer aleluia mesmo algo que pareça perigoso ou poderoso com alto poder de destruição aquilo que ameaça tem algo te ameaçando Deus está dizendo assim olha você vai pisar você vai pisar aquilo que te ameaça eu te dou o poder pra pisar o leão te dou o poder pra pisar a áspide a serpente vai se sujeitar a você porque maior é o que está em você do que o que está neles oh glória vamos terminar isso aqui verso 15 ele me invocará eu lhe responderei na sua angústia olha isso aqui é promessa de Deus ei na tua angústia eu estarei com você eu vou te livrar Deus responde as tuas orações quando você passa por angústia ele promete eu estou com você eu te livro sacialoei em longevidade de vida ele mostrarei a minha salvação quem confia no Senhor quem obedece a palavra tem dias longos vida longa sobre a terra melhor dizendo vida longa abundância de dias guarda essa palavra no teu coração amada esse é o salmo 91 cheio de verdades é um salmo que quando eu me sinto fraca quando eu me sinto cansada quando eu me sinto com medo de alguma coisa também eu leio e logo fico tranquila essa palavra ela me arrebata pra perto de Jesus e aí eu me lembro que eu tenho um Deus tão grande tão grande tão tremendo